E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, é quem está falando é Chris Chicken, trazendo mais um vídeo Yu-Gi-Oh! para vocês, é pessoal? Neste vídeo falaremos aí sobre a carta mais cara do mundo, do mundo, e não é mentira, beleza? E esta carta de todos os jogos do TCG do mundo, esta carta é de Yu-Gi-Oh! malandro, é velho, por isso que eu resolvi trazer aqui para o canal, né? E que eu acho que vai ser bem interessante, eu acho que vocês vão curtir também Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever aí no canal para não perder mais nenhum vídeo de Yu-Gi-Oh! e de outros jogos e de outros assuntos Já falei todos os assuntos que se eu achar bacana agora, eu trarei aqui para o canal, beleza? Então vamos lá, cara, esta carta foi avaliada aí, entre aspas, em 10 milhões de dólares A pessoa dona desta carta tentou vender esta carta por 10 milhões de dólares e não conseguiu Aí você fala, crazy, mas até aí eu posso simplesmente pegar qualquer carta que eu quiser minha e botar num leilão qualquer aí E fala que eu quero 50 milhões de dólares e você vai falar que é a carta mais valiosa do mundo Então, o negócio é o seguinte, cara, esta carta foi vendida por 2 milhões de dólares Ou seja, não foi 10, mas 2 milhões de dólares é muito, 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 muito dinheiro Cara, é muito mais dinheiro do que os 400 mil que o cara está pedindo pela coleção gigante e imensa de Yu-Gi-Oh! Se você não sabe do que eu estou falando, cara, dá uma olhadinha ali em cima e na descrição, vou deixar o link lá Cara, eu já fiz um vídeo, teve um maluco pedindo 400 mil dólares aí pela coleção dele inteira de Yu-Gi-Oh! Mas também a coleção gigantesca e esse cara está pedindo 10 milhões e vendeu por 2 milhões Uma carta, malandro! Uma carta! Beleza, então vamos lá, vamos falar um pouquinho desta carta Meu Deus, crazy! Que carta maluca é essa? Essa aqui, deixa eu colocar a foto para vocês Então, esta é a carta, Soldado do Lustro Negro Aí você fala, crazy, o que tem a mais nessa carta aí, cara? Para mim é uma carta normal Para mim também, a princípio, era uma carta normal, né? Até que eu fui ler e pesquisar Esta carta é uma carta especial, tá? Ela é uma carta que tem a mesma finura da carta normal Mas ela é feita de aço inox E ela foi impressa no aço inox Por isso que ela parece uma carta normal Mas, na realidade, é uma carta especial de aço inox, tá? Então, mas como é que esse maluco aí conseguiu essa carta? É o seguinte Essa carta foi dada como prêmio, tá? Pela própria Konami No torneio de Yu-Gi-Oh! que aconteceu, né? Em 1999, no Japão O cara ganhou, é a única que existe no mundo E não pode ser mais replicada Não existe mais como replicar Óbvio, a Konami não vai fazer outra E, cara, a carta já tem muitos anos aí, cara Desde 1999 Outra coisa também Quem comprar essa carta vai comprar só por comprar Porque a pessoa não pode usar essa carta em torneio Ela não é válida pra torneio, tá? É, tem isso também Você vai comprar uma carta que você vai deixar grudada na sua parede lá Porque ela não vale pra você jogar Você não pode usar em torneio Claro, com seus amigos você pode usar Mas quem é um louco que vai comprar uma carta dessas de 10 milhões Que seja 2 milhões pra ficar jogando com os amigos na esquina, mano? Não dá, né? O cara vai comprar esse negócio e vai guardar num cofre Ele não vai colocar nem na parede pra ninguém ver Então... Temos, inclusive, aqui uma outra foto Vou mostrar pra vocês Essa é uma foto também da carta Da mesma carta, tá? Sem aquela tarjinha Que tava falando que aquela tarjinha Tá falando que é, tipo, original Produto original Claro, se você comprar a carta vai vir com certificado Vai vir com a coisa toda aí, né? Vai vir todo cheio das frescuras Também 10 milhão, mano Né? Ou 12 milhões que seja Tem que vir mesmo Tem que vir até com a champanhe junto Né? E um monte de gente gritando E volta, beleza? Só que assim Quando eu pensei em cartas de aço inox Eu pensei que a carta era mais ou menos assim Deixa eu mostrar pra vocês Assim Pensei que era toda diferentona Assim, né? Tipo, toda foil Toda mais da hora Né? Eu não achei que era tão chatinha assim Que nem essa, né? Pra mim essa carta é uma carta normal Chatinha Claro que a gente não tem como pegar Pra ver a diferença Mas eu imagino um pedaço de metal ali Que foi impresso só Né? A cara da carta E é isso aí E eu também achei, ó Que poderia ser uma carta deste tipo aí, ó Olha que bonito Aí ficou mais bacana, ó Tipo, em ouro, né? Olha só Bonitona Cheia das frescuras Essa carta aqui Eu acho que vale 2 milhões, mano Aquela outra lá Eu acho que não vale não, velho O que você acha? Eu acho que essa aí Ó, em ouro ainda Todo cheio dos trabalhos Mas na realidade Essa carta aí não vale nada Vale 10 dólares aí Ou 6 dólares em qualquer lugar No ebay Se você quiser Você acha essa carta aí, ó Pra você comprar A hora que você quiser Ó, vamos ver o fundo da carta É assim, tá vendo? Né? Também não pode ser usado em torneio Lógico, é mais pra colecionar É mais pra ter a carta Essa carta também é de metal Com um finish aí, né? Com uma camada aí De dourado Pra parecer que é de ouro Beleza? Bom, então é isso aí Agora vocês já estão sabendo Que esta carta aqui Vale 2 milhões de dólares Nenhum outro jogo De TCG do mundo Tem uma carta como essa Que foi avaliada Em tão grande valor assim E que foi vendida Por tão alto valor Cara, 2 milhões de dólares É absurdo É dinheiro Que não acaba mais, mano É dinheiro que não acaba mais Se você curtiu Este tipo de vídeo Deixa aquele seu like Vamos tentar chegar a 3 mil likes Aí eu trago mais vídeos desse tipo Ou 3 mil não Vamos tentar 4 mil 4 mil dessa vez, hein? Vamos lá Não esquece, ó Manda esse vídeo Para os seus amigos Que é muito bacana É muito interessante isso Olha o valor desta carta, né? A gente gosta bastante Dessa carta E esta aí É especialzíssima, beleza? Se você quer ficar por dentro De tudo que acontece aí No mundo dos jogos No mundo dos games Não esquece De se inscrever aí no canal Para não perder mais nenhum vídeo Beleza? E também não esquece De dar aquela bica no like De clicar no sininho Senão você vai perder, mano Não adianta nada Só se inscrever e não clicar no sininho Beleza? Então é isso aí, pessoal Muito obrigado por assistir E até a próxima Fui!